Vício Já fiz canções com o seu nome, você nem ligou Amor, atenda, não é trote, volte por favor Eu não aguento um minuto longe de você Eu não te esqueço, meu amor Não há, não há amor Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não? Com o meu coração Não há, não há amor Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não? Com o meu coração Há mais de uma hora que eu me mostro Você não me diz amor, não bate amor O telefone na cara Já te mandei mil cartas de amor E você nunca deu valor Não leu as gols As minhas palavras Já fiz canções com o seu nome, você nem ligou Amor, atenda, não é trote, volte por favor Eu não aguento um minuto longe de você Eu não te esqueço, meu amor Não há, não há amor Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não? Com o meu coração Não há, não há amor Esse teu papo é caô Esse teu papo é caô Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não? Com o meu coração Não há, não há amor Não há, não há amor Por que não há? Esse teu papo é caô Eu juro que não Você tá tirando o andar Só mais um minuto Que eu sou dizendo não Não diz não Mago do Grêmio Tocando só as melhores